Do palestrante, falando do palco de hoje, eu quero falar pra você sobre tempo e disciplina. A importância de saber trabalhar o tempo, de ter disciplina pra se tornar um palestrante. A pergunta que eu mais recebo no direct, no whatsapp, as que eu mais recebo são sobre quanto ganha um palestrante e quanto tempo eu levo pra me tornar um palestrante. E a resposta do tempo, ela é um pouquinho relativa. Depende do tempo, de quanto tempo você vem se preparando pra isso. Então eu vou primeiro falar, na minha experiência, de quanto tempo eu levei e depois eu vou falar das principais macro-etapas pra você se tornar um palestrante. Primeiro, Ricardo, quanto tempo você levou do dia em que você decidiu se tornar um palestrante até fazer a primeira palestra em que você ganhou, recebeu din-din-dinheiro, money? Bom, eu levei seis meses do dia que eu tomei a decisão de ser palestrante até o dia que eu ganhei o primeiro din-din. E como foi isso? Primeiro, vamos voltar. O mais importante não é o tempo que você vai levar, e sim aonde você quer chegar. Então, o destino é mais importante do que a viagem. Aproveite a viagem, mas esteja focado no seu destino. Qual era o meu destino quando eu decidi me tornar palestrante? O meu destino era fazer a primeira palestra profissional ganhando cachê. E eu nem me preocupei naquela época em quanto eu ganharia de cachê. Eu só sabia que eu queria receber por aquilo, não queria ficar a vida inteira fazendo palestra gratuita, e eu queria receber. Porém, quando eu decidi isso, eu ainda não tinha feito nenhuma palestra. Na verdade, eu tinha sido convidado pra fazer um bate-papo empreendedor, que foi após aquele bate-papo que eu tomei a decisão de que eu deveria, ou que eu desejava, e tomei a decisão de me tornar um palestrante. Então, eu me preparei, depois daquela decisão, eu preparei meu currículo, me preparei pra isso, montei a minha primeira palestra. Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é qual é o assunto e qual é a minha palestra de abertura de mercado. Por que palestra de abertura de mercado, Ricardo? Porque a tendência é que tem muito palestrante que quer falar sobre tudo. E o que eu te recomendo é que você comece com uma palestra abordando um assunto, um tema. E eu chamo isso de palestra de abertura de mercado. Só depois que você se firmar com esse assunto, fizer algumas palestras e conseguir receber por essa palestra, você pode cair na tentação de falar sobre outros assuntos. Até então, fale só sobre um assunto. Inclusive, alguns palestrantes, eles levam a carreira inteira, eles estão há 30 anos falando só sobre uma área, uma área tema. Então, eu comecei falando de empreendedorismo. O primeiro ponto é você montar a sua palestra. Então, pra montar a sua palestra, a gente parte de alguns princípios. Um, ou você já domina um determinado assunto. Dois, se você não domina, você vai estudar pra falar desse assunto. Eu gosto sempre de contar histórias, né? Há uns anos atrás, eu fui convidado pra fazer um treinamento pra uma grande empresa da área de petróleo sobre vendas, pesquisa de mercado e marketing. E eu não sou formado em marketing. Vendas, eu tenho a experiência de empresário, de vender na minha própria empresa. E pesquisa de mercado, eu tenho a experiência de montar meu projeto de empreendedorismo de um projeto de fomento ao empreendedorismo que eu fiz parte. Eu tenho um selo que chama Selo Empreendedor Sustentável Shell do Brasil. E o que eu fiz? Como eu não dominava aquele assunto, como eu não entendia daquele assunto, e eu topei, aceitei dar uma aula sobre esse assunto, dar seis meses de aula, ou três meses, não me recordo mais, de aula pra essa instituição, pra jovens empreendedores, nessa instituição da área de petróleo. E o que eu fiz? Fui na Saraiva, comprei uma pilha de livros e passei, como faltavam três a quatro meses pra esse curso acontecer, eu passei três, quatro meses comendo com feijão, arroz e farinha, marketing, pesquisa de mercado e vendas, pra poder ter conteúdo. Então, se você já domina o conteúdo, por exemplo, se você já é um vendedor há 15 anos, você já domina o assunto de vendas, você só tem que colocar ele de forma que possa ser ensinado e que encante as pessoas numa palestra. Lembrando que eu já fiz alguns episódios falando da diferença de palestra, treinamento e aula. Então, eu te recomendo assistir os anteriores pra você entender a diferença dessas coisas. Mas, o primeiro ponto é conhecer de um assunto, se não conhece, você vai se preparar pra isso. O segundo ponto que eu recomendo fortemente é que você faça palestras gratuitas. Pra quê, Ricardo? Pra abrir mercado, pra gerar prova social, pra gerar foto de você palestrando, e o principal de tudo, pra você errar treinando, errar sem ganhar cachê. É melhor você errar enquanto não tá ganhando pra isso. É muito feio você ganhar um cachê e ir lá e fazer uma palestra ruim, gaguejar, travar, esquecer algum assunto, pular slides, seja lá o que for, os erros que acontecem numa palestra. Então, o que eu recomendo? Primeiro ponto, antes de pensar em quanto tempo você vai levar, pense em quanto tempo você vai palestrar de graça, quanto tempo você vai levar montando a sua palestra, até que você decida cobrar o primeiro cachê. Tá? Então, mesmo que alguém queira pagar pra você dar uma palestra, se você não está preparado, se você nunca palestrou, se você não tem experiência em palco, mesmo que você seja professor, eu te recomendo a não cobrar antes de treinar. Então, esses são os pontos importantes. Minha palestra tá pronta? O roteiro tá bem feito? Sim. Treinei? Sim. Então, já posso pensar em cobrar meu primeiro cachê. Ricardo, de novo, quanto tempo o Ricardo, veríssimo, eu levei pra cobrar meu primeiro cachê? seis meses. Seis meses. Eu fiz seis meses de palestras gratuitas. Antes de começar a fazer as palestras gratuitas, na minha primeira palestra, eu levei uns três meses montando a minha primeira palestra, olhando os slides, olhando o conteúdo, palestrando pra mim mesmo, trancado no quarto, na frente do espelho, fazendo vários treinamentos, estudando sobre oratória, estudando sobre posicionamento de palco, estudando sobre programação neurolinguística, fiz vários estudos pra me sentir preparado, porque você vai entrar no mercado de alta performance, o mercado dos palestrantes. Então, não dá pra chegar muito bebezinho nesse negócio. Você já tem que chegar adolescente, já tem que chegar pronto pra crescer. Bom, essa era a dica do Falando do Palco de hoje. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assiste os vídeos anteriores. Tem bastante assunto já. Esse já é o episódio 24, se não falha a minha memória. Então, nós tivemos alguns episódios pra trás falando de vários assuntos. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, monte uma meta pra você, uma meta, um plano de ação também, pra você não ficar perdido essa tua preparação. E se você curtiu esse vídeo, entra no meu grupo no WhatsApp ou no Telegram, e amanhã eu vou te mandar um mini plano de ação. Eu tenho um plano de ação completo, que eu uso na formação, que eu uso pra mim, baseado na minha metodologia de formação de palestrantes, mas eu vou te dar um mini plano de ação, gratuitamente, que é parte desse plano de ação maior, pra você entender mais ou menos como que eu trabalho as ações pra poder fazer network, pra poder me preparar pras palestras, pra poder me preparar pra ter conteúdo. Então, eu vou te dar de presente. Basta você entrar no grupo, amanhã você entra no grupo e diz lá, Ricardo, eu quero plano de ação. E eu vou publicar somente nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Você escolhe lá qual aplicativo você quer entrar e você vai ganhar esse mini plano de ação. Se você não assistiu, de novo, assista os anteriores. Se você não faz parte dos meus grupos, aqui no final do vídeo vai ter os endereços pra fazer parte do grupo. Tem o endereço também pra você acessar no YouTube, se você quiser e assistir pelo YouTube. Tem aqui embaixo o Instagram, meu site e tudo. Se você tiver dúvidas, pode me mandar também pelo e-mail ricardo.com.br e quem sabe eu grave um vídeo sobre a sua dúvida. Fica com Deus, um grande abraço. Te vejo no palco.